Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Os principais motivos aí, por exemplo, a negação de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Caso você tenha feito um pedido e foi negado, você tem como saber qual foi o motivo do indeferimento, né? No caso, os feridos alegam aí falta de documentação, erro, né? Por exemplo, o sistema. Tem várias coisas que o NFDS alega, né? Mas quando é para falar que o problema é deles, né? Que eles estão negando de uma forma indevida, aí não, sempre tem uma desculpa, né? A perícia médica, né? Ela é determinada para o perito saber, né? Se o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela é elegível, né? Ele vai dar um parecer, diagnosticando se é temporário ou se é permanente. A aposentadoria por invalidez, ela é muito difícil o perito do INSS, ele recomendar. Por quê? Antigamente, quem ficava, por exemplo, de auxílio-doença por mais de dois anos, era automático. Vocês sabiam disso? O INSS já passava o benefício para aposentadoria por invalidez. Porque dois anos não tinha recuperação e um agravamento, né? No caso aí da lesão ou da doença, se passava. E muita gente me pergunta também, né? Se quem é aposentado por invalidez é obrigado a passar por perícia, né? Segundo a lei 8.213 de 1991, né? Aqueles que têm mais de 60 anos, quem tem 55 anos de idade recebe o benefício a mais de 15, né? E os portadores de HIV, eles estão isentos, né? Isso no papel, isso é o que diz a lei, tá? Mas o que que acontece? O INSS pode convocar sim, tá? Um grande erro que as pessoas fazem na hora de levar, por exemplo, as coisas para a perícia é a falta de documento original, né? Exames, relatórios, prontuários médicos atualizados, laudo, histórico cirúrgico. Tudo isso é importante. Apesar, né? Que muita gente fala, o perito nem olha, né? Qual que deveria ser a obrigação aí do perito? Fazer um diagnóstico, examinar o segurado, né? Aí para justificar que ele está fazendo o trabalho dele de médico, né? Porque o perito do INSS é um médico pessoal, só que ele é um funcionário público que está ali para fazer uma avaliação, tá? Ele não é semideus, ele não é autoridade, ele não é nada disso. E ele está ali para evitar o que? Fraude, né? Mas parece, em muitos casos, que o perito só existe para dar negativa, né? Porque se você for colocar aí uma porcentagem de perícias diárias no INSS e elencar a quantidade de concessão e de indeferimento, mas você não tenha dúvidas, né? Um apanhado no país inteiro que os indeferimentos são, né? O INSS não descarta, né? Que os beneficiários em condições que nós falamos, né? Que são isentos de perícias segundo a lei, recebam uma carta aí para passar por uma revisão. Por exemplo, agora no Pente Fino, né? Ele orienta, né? Que mesmo os segurados que receberem essa carta e eles não estão elegíveis para passar numa perícia devido à lei, eles devem ligar para o INSS, comparecer com a documentação na data e horário agendado, tá? Lembrando, né? Cinco dias úteis depois que você recebe a convocação, você tem que entrar em contato com o INSS, tá? Se caso você deixar de fazer isso por 60 dias, independente ou não de você estar isento por lei ou não, o INSS pode suspender aí o seu benefício e os vagamentos, tá? Para você saber se você está, por exemplo, numa lista aí, no caso aí de Pente Fino, você pode fazer isso através do portal Meu INSS, né? Você vai fazer o login e senha, vai consultar ali em novos pedidos, né? Nesse caso, vai estar constando ali que você deve entrar em contato com o INSS. No cumprimento de exigência, é quando o seu benefício está em análise, tá? Quando está em análise e não passa, não tem resposta, passa-se... O INSS tem 45 dias para fazer uma análise, passou seis, sete, um mês, um ano, olha lá no cumprimento de exigência, porque pode ser que esteja faltando algum documento ou alguma informação e ele não vai liberar enquanto isso, tá? Quem é alvo do Pente Fino, né? Bom, o INSS diz, né? Que é aposentadoria por invalidez, auxílio doença, BPC e seguro defesa, mas nós estamos falando, né? Outros benefícios, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, pode acontecer de ser chamado, né? Quem não atender a convocação vai ter o benefício suspenso. Os critérios, né? Que muita gente não sabe para receber aposentadoria por invalidez. Primeiro, nós precisamos falar uma coisa muito importante que nós já fizemos um vídeo específico. Se é vantagem quem está de auxílio doença, converter o benefício hoje para aposentadoria por invalidez. Por quê? Mudou os cálculos devido à reforma da Previdência. Muita gente que se aposentou por invalidez depois da reforma, está recebendo aí 60% da média de salário que tinha na ativa. Antes da reforma da Previdência, se recebia praticamente 95% daquilo que ganhava. Hoje, 60%. Até quem está de auxílio doença, por exemplo, que a média salarial de cálculo dá 91%, existe uma perda mais mínima, né? Para quem está recebendo benefício de incapacidade temporária, eu vi até comentários. Ah, foi consultar um advogado para converter para aposentadoria por invalidez e o advogado falou que o benefício iria cair. Exatamente isso. Se você recebe 2 mil como auxílio doença e você converter para aposentadoria por invalidez, você vai receber uma média de 60% disso aí, tá? Então, é de se pensar se vale a pena. Está dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Uma ação aí que está em plenário, inclusive, está demorando para julgar. Eles derrubaram esses dias a revisão de toda a vida, né? A possibilidade da revisão de toda a vida. Mas essa parte da aposentadoria por invalidez, a pessoa depois da promulgação, um dia depois da promulgação, ela receber só 60% daquilo que ela teria direito. E quem fez um dia antes da promulgação, recebe quase 100%. Quer dizer, é o mesmo benefício, são os mesmos requisitos, né? Os mesmos critérios. E isso não pode ser constitucional, né, pessoal? É a mesma coisa, né? Duas pessoas numa empresa fazem a mesma função, têm a mesma responsabilidade. Um recebe metade e o outro recebe o salário inteiro. Isso não é constitucional, isso fere a lei, né? Não pode acontecer isso. E nós esperamos, né, que o Supremo Tribunal Federal aí, ele reconheça que isso é inconstitucional e passe a pagar normalmente a aposentadoria por invalidez antes da promulgação. E se acontecer isso, quem está recebendo esses 60% desde a promulgação da reforma da Previdência vai ter direito aí a receber toda uma revisão aí. Por quê? Porque deveria estar ganhando mais, né? Então o INSS vai ter que pagar essa diferença. Eles alegaram, né, o que deixa a gente pensativo, eles alegaram a revisão de toda a vida que poderia abalar financeiramente a estrutura do órgão do INSS. Porque a quantidade de dinheiro que eles teriam que desembolsar para pessoas que estão aposentadas, pensionistas, desde lá da época de 94, era um dinheiro altíssimo. Nos cálculos aí, tinha aposentados aí que iam receber 200 mil reais, um aposentado. Aí eles alegaram que isso corria risco de quebrar a Previdência. Será que também não vão alegar isso aí com relação à aposentadoria por invalidez? Que se reconhecer que é inconstitucional e tiver que pagar essa diferença, também vai quebrar a Previdência? Aqui no país, pessoal, a gente não pode duvidar de nada, né? Bom, critérios que você necessita para ter direito à aposentadoria por invalidez, é primeiro, é fundamental estar em dia com as contribuições, né? O regime geral de Previdência, você está contribuindo para o sistema. E a carência, né? A carência corresponde a 12 meses de contribuição. Isso é a qualidade de segurado e carência. É importante destacar que em situações como o acidente, né? Seja ele do trabalho, de trânsito ou doméstico, ou doenças profissionais, essa carência, ela não é exigida. A principal condição para aposentadoria por invalidez é você estar incapacitado total e permanente para a sua função, para qualquer outro tipo de função, e sem possibilidade de reabilitação, tá? Isso tudo é comprovado através aí de perícia médica realizada, né? Demonstrando que você não tem condições mais de exercer nenhum tipo de função e muito menos ser reabilitado. Apesar que os peritos não encaminham, né? Aposentado por invalidez para a reabilitação. Às vezes é melhor do que cessar o benefício. E a própria justiça andou encaminhando, né? Por fim, é essencial, né? Que a incapacidade tenha ocorrido com a pessoa, né? Não após a data dela começar a contribuir com o INSS. Nesses casos, só se houver um agravamento, que poderá ser elencado aí a possibilidade da aposentadoria por invalidez. Doenças graves, né? Algumas doenças, nós falamos da necessidade de carência, mas algumas doenças daquela lista que nós já falamos, são 27 doenças que elas extinguem, né? A necessidade das 12 contribuições, né? A tuberculose ativa, ranceníase, transtorno psiquiátrico severo, câncer, cegueira total, paralisia incapacitante, doença cardíaca grave, mal de parto, só expor de onatrose, aquilosante, nefropatia grave, doença de pânge, tiades, contaminação por radiação, hepatopatias graves, lúpus, esclerose múltipla, a epilepsia, a depressão, ansiedade, a de burnou, lá, não sei o que, de burnou, essas doenças, elas foram agora adicionadas à lista, tá? Se você tem alguma dúvida, assista os nossos vídeos anteriores, que a gente fala sobre essas doenças, tá? Entretanto, mesmo que se enquadre em uma dessas doenças, né? O indivíduo pode ser que não tenha direito à aposentadoria por invalidez, né? Por quê? Porque o INSS, ele vai julgar, né, o direito à aposentadoria, não por ter, né, a doença, mas pela incapacidade que a doença causa. Isso, muitas vezes, causa em segurados aí muita revolta. Por quê? Porque a pessoa tem a doença, chega lá e o perito nega o benefício. Mas o que o perito tá julgando, não sou eu que falo, é a visão do INSS, é a incapacidade que essa doença causa. A doença tá impedindo de você andar, a doença tá impedindo de você se locomover até o trabalho, a doença tá impedindo de você fazer os seus afazeres domésticos, né, pessoais, a sua higiene pessoal, tem tudo isso. Agora, você tem a doença, uma dessas doenças, mas ela não te atrapalha em nada no seu dia a dia, né? Você tá fazendo um tratamento por ainda ser leve, eu não posso falar, né, de uma forma convicta, porque eu não sou médico, mas se ela não está afetando o seu dia a dia ainda e você está num tratamento por ela ainda estar num sintoma leve, o perito não vai lhe conceder mesmo a aposentadoria por invalidez. Aqueles que estão aposentados, né, por invalidez, eles ainda têm vantagens, por quê? Se caso houver aí, né, você não está naquele quadro de isenção, né, de cancelamento ou de passar por revisão e pente fino da aposentadoria por invalidez. Vamos colocar que você já esteja recebendo aposentadoria por invalidez por mais de cinco anos. Você é chamado agora para o pente fino. No pente fino, o perito alega que você está recuperado e ele vai te dar alta. Você que tem mais de cinco anos recebendo o benefício, você tem direito à mensalidade de recuperação. O que é essa mensalidade? Você por 18 meses, você vai continuar recebendo o benefício ainda, tá? Mas não é integral. Os seis primeiros meses, ele continua recebendo da mesma forma, o valor normal. O segundo semestre, ele passa a receber somente a metade, tá, do que recebia. E no terceiro semestre, 25%. Agora, ele pode retornar ao trabalho assim que ele receber a alta e continuar recebendo a mensalidade de recuperação, mesmo retornando ao trabalho. Mas é por um tempo limitado, né? Diferente do auxílio doença, aliás, do auxílio acidente, né? Que a pessoa recebe esse benefício de indenização e vai até a aposentadoria ou até o falecimento. Nesses casos, tem que estar recebendo a aposentadoria por invalidez. Não pode ser auxílio doença, tá, pessoal? Por mais de cinco anos. Pedidos de adicional, né? Muita gente. Ah, eu quero entrar no INSS, que eu quero o adicional. Você pode fazer a solicitação através do portal meu INSS, mas você vai precisar passar por uma perícia, né? Esse adicional, ele é pago para aquele aposentado por invalidez sem condições de cuidar de si próprio, da sua higiene, de fazer a sua comida, não tem família, ele não tem condições de tomar um remédio sozinho, de se locomover sozinho, ele precisa de um cuidador. Então, o perito, ele vai avaliar essas condições desse aposentado para conceder esses 25%, tá? Não é aposentar por invalidez e já recebe os 25%, não. Isso, para receber, tem que ser aí constatado por perícia. O que acontece é se o INSS, por exemplo, ele não reconhecer essa condição, você entrar na justiça, tá? Ah, mas pedindo 25%, pedindo o adicional de 25%. É possível, tá? Você conseguir na justiça. Da mesma maneira, né? Se você quiser aposentar por invalidez, mesmo com as condições que nós falamos, recebendo 60%, você pode abrir um processo na justiça federal, pedindo a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Aí, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que acham melhor estar aposentado por invalidez, mesmo tendo uma perda de salário, né? Fazer o quê, né? Cada um sabe dos seus problemas, né, meu amigo e minha amiga? Vocês que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam bem-vindos, aproveitem todos os nossos conteúdos. Se gostou aqui da maneira que nós trazemos, né, atualizações, passamos conhecimento, dá um like aqui no vídeo, compartilhe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, tá? Você só tem a ganhar com isso, por quê? Todos os dias colocamos informações aqui atualizadas, importantes, que podem ajudar a pessoa, né, o segurado a resolver diversos problemas. Inclusive, nos mais de 1.900 vídeos que nós já temos publicado aqui, é só conteúdo sobre INSS, tá? Então, você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu sempre agradeço que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, amor, abundância, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo meu forte abraço e até os próximos vídeos.